No dia 30 de agosto de 2019, duas semanas depois da luta contra Yoel Romero, eu anunciei aqui no sexto round que o futuro de Paulo Costa, o Borrachinha, era muito longe da categoria até 84 quilos. Isso porque eu estava munido da informação de que o brasileiro pisou no octógono para enfrentar o cubano pesando os trondosos 97 quilos. Tem meio pesado que não vai lutar com isso. Isso quer dizer que o cara em off pesa facilmente muito ao norte de 100 quilos, enquanto ainda a juventude ajuda, ele tem apenas 29 anos, sai 16, 17, 18 quilos. Mas a cada corte de peso será pior e pior. O próximo, inclusive, para disputar o cinturão dos médios contra o atual campeão Israel, Adesanya, tenho certeza que será o pior de todos, pois tem que sair ainda mais meio quilo, um pound, que é o necessário para disputar o cinturão. Então, entendendo essa dinâmica, dizer que ele vai lutar com 93 quilos entre os meio pesados já no curto e médio prazo, não é ser o Nostradamus, chovendo molhado. Está na cara que isso vai acontecer. Não é uma questão de ser, e sim uma questão de tempo. Quando vai ser? Vai ser em 2023, 2024? Esse é o tipo de pergunta que resta. Mas, pelo visto, será mais cedo do que tarde, porque o desafiante número um dos médios disse ao seguinte em entrevista ao site americano MMA Junkie, abre aspas. Acredito que eu possa conquistar dois cinturões, o do peso médio e o dos meio pesados. Sou muito grande e é um pouco difícil bater o limite do peso médio. Meu plano é subir de categoria muito em breve, logo após a minha próxima luta, se for possível. Depende de os meio pesados terem um grande nome também, se o John Jones estará nela ou não. Ou seja, vencendo o campeão Israel Adesanya, ele já sobe. E isso pode acontecer ainda em 2020. E, claro, nesse caso existem muitas variáveis. Vai depender do que acontecer na luta contra o Adesanya. Se ele perder, por exemplo, ele já vai migrar também? Ou, de repente, ele vai querer refazer o caminho para tentar uma revanche? É óbvio que ele não vai dizer isso em público, na entrevista. Até porque a mente do lutador não pode funcionar assim. Ele tem que acreditar que vai ganhar. Se ele ganha também com resultado controvérsio, cabe uma revanche imediata e aí atrasa mais um pouco. Então, depende. Agora, considerando a dificuldade para bater o peso e se ele passar batido pelo Adesanya, meus amigos, ele está certíssimo. Basta pensar o seguinte, qual movimento valorizaria mais a sua carreira? Defender o posto contra Jared Cannonier ou subir e desafiar John Jones? A intenção desse vídeo, então, é tentar entender mais ou menos como o Borrachinha se sairia entre os meio pesados. A primeira coisa que podemos notar logo de cara é que ele vai ter um handicap, uma grande desvantagem em relação à envergadura. Paulo tem 1,83m de alcance, enquanto alguns dos tops dessa categoria, como o Ian Blachowicz, Corey Anderson e o Dominique Reis, estão na casa de 2 metros e o campeão John Jones tem 2,15m. Até caras como o Thiago Marreta e o Anthony Smith, que também vieram da categoria de baixo e tem um pouco menos, estão ali com 1,93m e 1,94m. Mas acontece que o jogo agressivo do brasileiro de partir para cima e jogar na curta distância já foi moldado desde lá do começo para driblar esses braços curtos. E vale notar que Daniel Cormier, o campeão absoluto da categoria na ausência do John Jones, tinha a exata, tinha não, tem a exata mesma envergadura do Borrachinha, o 1,83m. Claro, há uma enorme diferença entre eles, chamada wrestling. Cormier foi atleta olímpico e marcha para frente para trocar porrada sem nenhuma preocupação em ser quedado. E esse não é exatamente o caso do brasileiro. A pancada dos caras da de cima também é bem mais pesada, bem mais dolorosa, e a gente viu como Luke Hockold e Chris Weidman desmoronaram facilmente. Ronaldo Jacaré também testemunhou que achou o Ian Blachowicz muito grande para ele. E claro, o punch acaba sendo menos sentido também, porque caras maiores absorvem mais. Mas de novo, o Borrachinha é jovem, nunca foi nocauteado, tem quilometragem baixa e pelo que a gente sabe até agora, pode suportar. Não dá para comparar nesse caso com o Luke Hockold e o Chris Weidman, que já estão aí no final da sua trajetória caindo de maduro. Não tem o bola de cristal, não sei se ele seria campeão, mas acho sim que o Borrachinha seria uma adição interessante à categoria de cima, porque ele é muito pesado, ele tem peso já hoje de meio pesado. E mesmo que não fosse o número 1, poderia formar ali um pelotão de frente brasileiro muito forte com o Thiago Marreta e o Glover Teixeira. Até uma rivalidade verde-amarela com o Johnny Walker já é bem estabelecida. Vira e mexe, eles trocam farpas aí nas redes sociais. Mas como sempre, pessoal, isso é apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva por Borrachinha na categoria de cima? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla, também falei sobre o super sincero Justin Gates, que disse que não toparia o Habib se essa luta fosse a oferecida no UFC 249 do próximo sábado. Vocês conferem toda essa história no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.